Fala galera, eu sou o Lucas e esse é o canal Mais Um Vídeo. Debate presidencial despiorado em mil por cento, isso definitivamente é Globo. É, rapaz. Não mostras, tipo assim, os meus sinceros sentimentos pro Bonner, que parecia que ele tava conduzindo uma quinta série, tá ligado? Mano, eu olhava pro Bonner assim, ó. Candidatos, candidatos. E o Bolsonaro, ele pediu o direito de resposta, mas o candidato nem sequer foi citado, entendeu? Ou então ele falando com o Padre Kiel, mano. Nossa, velho. Mano, maravilhoso, tá ligado com aquele som assim, é piada. E vambora. A minha coragem vem lá quando eu levantei da fila dos que fazem. E vim pra fila dos que reclamam. Então nós já estamos, é, como, é, porque de, né? Muita gente de classe média devia que o meu que tava mirando uma rodovera de tanta gente que entrava. Eu fui comido dentro do Brasil, eu fui comido pela Suprema Corte, e ainda na quarta-feira fui comido outra vez pelo ministro Jumar. Todos os nossos candidatos do Partido Novo são pica limpa. É fundamental que você, eleitor, vá se funder. O Estado tem que cuidar da saúde do povo. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é no ameste. Rede Globo foi uma, com a KB, com a Mamata, com eles. Vamos respirar. E eu vou fazer uma coisa pra você, eu vou fazer um buquete. E eu quero que você me der a bunda. Pra quem nunca ninguém deu a atenção devida. Ah, mano, o Silvio é gigante, velho. É, ela que é muito baixinha. É. Empresário ganha dinheiro. Padre Kelson. Kelson. Kelvin. Padre Kelson. O senhor pode fazer pergunta para a candidata Simone Stebbia. Ele fala o Stebbia? Ele... Mano, que... Cara, desde o outro, velho. Você é maravilhoso, velho. Simone Stebbia. Kelson. O senhor pode fazer pergunta para a candidata Simone Stebbia? Candidata Bolsonar... É, candidata Soraya. Ah, mano. Candidato da Ávila. Vamos falar de Brasil? Não. Não. Spirit lead me where my trust is at home. A possibilidade. Usa sua caneta como eu usei. Enfia no cu. Pra quê? Pra quê, candidata? Pra quê isso? Fala a verdade. Pra quê, candidata? Pra quê isso? Seja verdadeira. Pra quê? Ah, não. Pra quê isso? Para a verdade. Acaba, velho. A rachadinha da família. Que rachadinha? Rachadinha é o teu sovo. É por isso que no dia deu... Nós temos que tirar esse elefante da sala. A senhora tem um colchão extraordinário. Pra manter esse jovem, nós vamos ter violência em todas as escolas públicas. E vamos garantir drogas para os nossos jovens na escola. Nós vamos premiar com câncer o jovem que terminar o ensino médio. Que estava hoje na nananá. Ô, nananá. Nós sabemos da importância do grelho pra mulher. Gáses. Vamos respirar. Vamos cuidar do Pôner. Tá mal. O Pôner está pensando em todos os anos de carreira no jornalismo. Vamos respirar. Ai, ai, meu Deus. Guys, André, um beijo. É maravilhoso, cara. O debate já era bom. Isso aqui ficou melhor ainda. Você foi melhorado em mil por cento, mil por cento. Cara. Nossa, mano. Mano, muito bom. Sério. É isso. Votem com consciência. É isso. Até a próxima. Tchau. Valeu, André. Tchau, tchau, tchau.